Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Arte de Poder. Eu sou Cláudio Araújo. Neste vídeo eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre provas, vestibulares e concursos. Na verdade, esse vídeo é um remake de um vídeo antigo que eu já fiz há uns seis anos atrás e que foi o maior sucesso do meu canal. E agora eu quero refazer esse vídeo dando novas dicas e também com novos recursos, com novas ideias aqui, um ambiente novo, visual novo, que é porque a gente tem que estar sempre se renovando o tempo todo. E você que está aí se preparando para fazer uma prova, seja um vestibular ou um concurso, eu sei que você está querendo renovar a sua vida. Então, vem comigo que eu vou dar dicas muito legais. E já vou avisando aqui, antes que você se esqueça, já dá um curtir aí, um joinha nesse vídeo e também compartilha com os seus amigos, porque as dicas que estão aqui vão realmente impulsionar o seu estudo e vão aumentar muito as chances de você passar na sua prova. Então, vamos lá? Então, pessoal, a primeira dica que eu quero dar para vocês sobre prova, vestibular e concursos é trabalhe a sua motivação. Uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes quando eu estou atendendo e eles chegam com um grande projeto, algo que eles querem realizar, eu pergunto, a quem pertence esse sonho? Esse sonho pertence a você ou pertence ao seu pai, à sua mãe, ao seu marido, à sua esposa, ao seu chefe? Enfim, para que você tenha motivação para realizar um trabalho, uma tarefa ou um projeto de vida, você precisa que esse sonho, esse projeto seja seu, realmente seu. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é, você realmente quer passar nessa prova? Isso é realmente importante para você? Faz uma lista de todas as coisas que você vai ganhar na sua vida se você conseguir passar nessa prova. Mas não uma lista do tipo assim, ah, eu vou ter um emprego melhor, eu vou ganhar um salário maior. Pensa em que tipo de satisfação, como que você vai se orgulhar de você mesmo. Quais são as pessoas que vão se orgulhar de você? Não porque você realizou os sonhos delas, mas porque você realizou o seu sonho. É importante que a motivação seja sua e não das outras pessoas. Quando você não tem motivação própria, vai ter aquele dia que vai amanhã ser chovendo, que vai amanhã ser frio, que você vai acordar com dor de cabeça e vai falar, ai, hoje eu não vou estudar. Mas quando a motivação é sua, pode estar chovendo, pode estar com dor de cabeça, pode estar com frio e você vai falar, eu vou estudar. Porque você está buscando alguma coisa que é especial realmente para você, que é valoroso realmente para você. Então, trabalhar a motivação. Depois que você tiver essa lista das suas motivações, escolha as três mais importantes, as três motivações mais legais, aquilo que realmente você daria a sua vida para realizá-las. E daí você vai anotar isso no papel e vai deixar sempre à vista naquele lugar onde você costuma estudar. Então, você acorda, lê aquelas motivações em voz alta e diz, eu posso, eu consigo, eu vou realizar isso e vou sentar aqui e vou começar a estudar para valer, porque este é o meu sonho, é o meu projeto de vida e não vou deixar que ninguém impeça de eu alcançar esse projeto. É muito importante que todos os dias você entre em contato verdadeiramente com a sua motivação para estudar. Porque isso vai realmente alimentando a sua alma e te dando cada vez mais energia. Então, faça isso, coloque uma lista das suas três principais motivações, das três principais razões que fazem valer a pena o esforço que você vai ter nesse momento para se preparar para essa prova. Coloque isso bem à vista e você vai ver que você vai se sentir muito mais motivado e muito mais animado para estudar, mesmo quando o dia amanhã seja chuvoso, mesmo quando esteja frio, mesmo que todas as condições ao seu redor não sejam condições propícias, você vai encontrar uma motivação que vem de dentro de você e essa é a motivação mais forte de todas. A segunda dica que eu quero trazer para você, ela tem a ver com o treinamento da sua mente. A nossa mente, muitas vezes, é treinada para se adaptar ao erro e a gente precisa treinar a nossa mente a se adaptar ao acerto. A gente tem que acostumar a acertar mais vezes. E existe um jeito de fazer isso, que você vai modificar a forma como você estuda para que você possa treinar a sua mente para acertar sempre, acostumar-se com acertar. Eu vou dar um exemplo prático que você vai poder aplicar em todas as disciplinas que você tem que estudar para a sua prova. Imagine que você esteja estudando matemática. Então, você tem uma série de conhecimentos, de exercícios que você tem que fazer. O que as pessoas normalmente fazem é assim. Se elas fazem um exercício, por exemplo, uma equação de segundo grau, e elas erram, daí elas vão lá, tentam fazer de novo, corrigem o erro, acertei, passa para o próximo exercício. E daí, o que acontece? Elas erram de novo o próximo exercício várias vezes e depois, quando acerta, passa para o próximo exercício. Então, você acaba praticando várias vezes o errar o exercício e poucas vezes o acertar o exercício. Eu quero propor um paradigma diferente para você, uma forma de estudar diferente. Quando você conseguiu acertar o exercício, refaça do zero, como se você estivesse fazendo pela primeira vez com os mesmos valores. Faça e faça certo. Repita o exercício uma vez, duas vezes, três vezes. E a cada vez que você acertar o exercício, comemora. Uau, que legal, consegui mais um pontinho aqui para o meu crescimento. Depois que você tiver feito o mesmo exercício duas ou três vezes, pelo menos três vezes, acertando o exercício, daí você passa para o próximo, que já seria um pouquinho mais difícil. Trabalha até você conseguir acertar o mesmo exercício três vezes seguidas e depois passa para o próximo e depois passa para o próximo. Você pode usar essa técnica com qualquer disciplina que você esteja estudando. Se você estiver estudando história, por exemplo, você tem uma questão, respondeu a questão, comparou com o seu gabarito. Ah, não bateu. Tá, para, estuda novamente a matéria. Faz o exercício. Ah, agora eu acertei. Ótimo. Dali, dez minutos, refaz o exercício que você fez e sempre procurando acertar. Por quê? Você vai treinar seu cérebro para se acostumar a acertar. No final de uma sequência de estudo de alguns meses, o seu cérebro terá acertado muito mais vezes do que terá errado. Isso vai gerar uma confiança dentro de você, de que você realmente consegue acertar todos os exercícios. A terceira dica que eu dou para vocês é a repetição. É importante que você refaça os exercícios muitas e muitas vezes. Quanto mais vezes você repetir, melhor você vai assimilar esses exercícios, esse aprendizado. Quando a gente repete uma informação, nós estamos dizendo para o nosso cérebro que aquela informação é importante. E se você diz para o cérebro que aquela informação é importante, na hora que você for dormir, o seu cérebro vai ver aquela informação, vai entender que ela foi repetida várias vezes, vai assumir que é importante e vai jogar isso para a memória de longo prazo. Quando você faz um exercício, você lê um texto uma vez e abandona esse texto, não volta a estudar aquele texto, o que vai acontecer? Se o cérebro não vai entender que aquilo seja relevante, então ele provavelmente vai descartar essa informação. Repetir é a alma do negócio. Quarta dica que eu dou para vocês é criar uma âncora de apoio. O que é uma âncora de apoio? Uma âncora de apoio é qualquer evento que possa despertar em você uma determinada sensação, que possa engatilhar, gatilhar em você uma determinada sensação. Então, por exemplo, você vai estudar matemática. Escolhe uma música que você gosta, uma música instrumental que não tem a letra para você não se atrapalhar com a letra da música enquanto você se concentra e deixa aquela música tocando de fundo. E você vai fazendo e estudando seus exercícios. Você sempre vai usar a mesma música para estudar matemática, uma outra música para estudar português, uma outra música para estudar história e assim por diante. Quando você for fazer a sua prova e você chega naquela questão que você está com uma certa dificuldade de se lembrar, você sabe qual que é a música que você escutava quando estava estudando matemática ou quando estava estudando língua portuguesa ou inglês, enfim, aquela disciplina. O que você vai fazer? Você vai se lembrar daquela música, vai ficar cantarolando bem baixinho lá na sua mente aquela música e isso vai estar conectado com o tempo que você estudou. Isso vai facilitar com que o seu cérebro encontre caminhos neurais dentro da sua mente para chegar naquele momento que você estava estudando. Isso é uma âncora. Uma outra forma de você criar âncora, que a gente chama de âncora sinestésica. Por exemplo, você acertou um exercício e entendeu como ele funciona, então você queria uma marcação no seu corpo. Por exemplo, bater no peito. Fez de novo, acertou? Bate no peito. Por exemplo, bater no 3x. Ou você imagina que você tem um botão aqui no ombro, acertei o exercício, que legal, aperta o botão. Faz de novo outro exercício, acertei, aperta o botão. E você vai condicionando o seu cérebro a acertar aquele conteúdo e acionar aquele botão. Quando você estiver fazendo a sua prova, você pode, por exemplo, naquele momento que deu aquele branco, você vem, aperta aquele botão e isso vai ligar na sua mente a mesma chavezinha que você estava ligando quando você estava estudando. E isso vai fazer com que o seu cérebro faça essa conexão novamente com o momento que você estava estudando. E daí você pode até combinar um botão para matemática, um botão diferente para língua portuguesa, um outro para estudar inglês ou história e assim por diante. É claro que essa questão de botões diferentes pode até gerar um pouquinho de confusão, mas é o que funciona melhor. Se for complicado para você, escolhe um ponto. Aqui todo o meu estudo vai ser armazenado aqui. Eu acho que botões diferentes no seu corpo, acionar pontos, toques diferentes no seu corpo funciona melhor. É o mesmo princípio da ideia da música. Cada disciplina tem uma música diferente. E âncoras funcionam muito bem, porque elas fazem com que o seu corpo seja associado com aquela sensação, com aquele estudo, com aquele conhecimento que você está gerando ali, que você está estudando ali. Quinta dica para turbinar os seus estudos. Muitas pessoas se queixam de que elas não conseguem se concentrar por muito tempo, que elas não conseguem manter a atenção focada no estudo. Isso é muito natural, porque a nossa mente, ela se distrai com tudo que é mais interessante que o estudo. Digamos que você está estudando física, por exemplo, mas você detesta física. Você não tem nenhuma facilidade com física. Então, você começa a estudar as leis de Newton e blá blá blá, e o que acontece? Passa um passarinho e você escuta o passarinho e se distrai com ele. Toca uma campainha, um telefone e você se distrai com ele. Você acha alguma coisa numa rede social e você se distrai com ela. Existe uma técnica que ajuda você a se concentrar, e essa técnica é muito eficiente, chama-se técnica Pomodoro. O que você vai fazer? Você vai, na hora que você sentar para estudar, você vai desligar tudo ao seu redor, vai deixar no máximo aquela música que você vai usar como ânfora para o seu estudo. Vai pegar o cronômetro do seu celular e vai marcar lá 20 minutos. E vai deixar o seu celular no modo avião, que é para que ele não toque naqueles 20 minutos que você está estudando. Na hora que você marcar 20 minutos, o seu cérebro vai entender que por 20 minutos você não vai ter contato com ninguém, somente com o seu estudo. Mas, quando o celular tocar seus 20 minutos, você está liberado para fazer o que você quiser. Então, você consegue manter um nível de concentração muito alto, muito focado durante aqueles 20 minutos, quando o celular toca. Daí você pode levantar, tomar uma água, ir ao banheiro, olhar alguma mensagem que tem no celular. Pare no máximo por 5 minutinhos, volte, desligue novamente o celular, põe o cronômetro para contar e volte a estudar. Vá testando o tempo que você consegue manter a concentração. Comece com 15 ou 20 minutos. À medida que vai ficando confortável, você pode aumentar para 30 minutos. Ficou confortável para você, aumenta para 40 minutos. Mas é importante que, durante aqueles 20 minutos do seu cronômetro, você se condicione a não se permitir ser interrompido por nada. Então, realmente, se desconeque de todas as coisas. 20 minutos passa rapidinho. O que costuma acontecer com o método Pomodoro é que, depois de alguns dias de treinamento, você vai perceber que 20 minutos é pouco tempo. E você vai querer ficar concentrado 30 minutos. Depois, você vai começar a sentir que 30 minutos já se tornou pouco tempo e você vai querer se concentrar por 40 minutos. O seu corpo acostuma com a concentração. Porque quando você está focado e concentrado, ou seja, você está em flow, você está no fluxo do seu estudo, o seu cérebro consome menos energia, porque daí ele está concentrado, focado em um assunto só, em um tema só. Isso faz com que você sinta até um certo prazer de estudar e de fazer aquela tarefa. Então, pratique o método Pomodoro de 20 em 20 minutos com intervalos de descanso de no máximo 5 minutos. E você vai ver como o rendimento do seu estudo vai se potencializar. Você vai ficar surpreso com os resultados que você vai ter. A próxima dica que eu vou dar pra você é que você utilize os seus sistemas representacionais para potencializar o seu estudo. O que é isso? Cada pessoa tem uma forma de ver o mundo. Algumas pessoas são visuais, elas se conectam nas imagens. Outras pessoas são auditivas, elas se conectam nos sons, nas palavras. Outras pessoas, elas são sinestésicas, elas precisam sentir as coisas. Então, você tem que descobrir qual que é o seu sistema preferencial. Se você é uma pessoa mais visual, então, uma forma de você estudar é você desenhar as coisas que você está estudando na forma de gráficos, de mapas mentais, escreva com letras coloridas tudo o que você está estudando. E quando você estiver fazendo a prova, você pode utilizar os seus olhos para acionar o seu sistema visual. Como você faz isso? Quando você levanta os olhos mais para o alto, isso aciona um mecanismo no cérebro que te conecta na parte visual do cérebro. E isso vai facilitar que você se lembre das coisas que você estudou. Se você perceber que você é uma pessoa mais auditiva, o que você pode fazer? Grave as explicações do que você está estudando. Você mesmo grava com o celular, com o seu microfone, e depois você põe o fone de ouvido e escuta a sua voz recitando aquelas explicações. E isso é uma coisa muito simples. Você pega, por exemplo, mesmo que seja matemática, você fala o exercício em voz alta. Cada conta que você faz, qual que é a estratégia que você está utilizando, qual que é a técnica, qual que é a fórmula que você vai utilizar para resolver aquele exercício. E depois você escuta isso várias vezes. E o interessante disso é que, como ficou gravado, você pode andar de bicicleta e ficar escutando o exercício na sua cabeça. Então, você que é uma pessoa auditiva vai ter esse acesso auditivo. Na hora que você estiver fazendo a sua prova, os olhos podem ficar mais nessa posição, mais ao centro. Então, se você levar os seus olhos para o lado esquerdo do seu rosto, ao centro, não é para copiar a prova do colega do lado, não. É para você acionar um mecanismo auditivo do seu cérebro. E você começa a trazer essas memórias auditivas daquilo que você falou e gravou. Isso vai ajudar muito você a se recordar das coisas. Veja que nós estamos somando vários recursos. As âncoras, que podem ser aquela âncora sinestésica, que pode ser a âncora auditiva, que você vai se lembrar daquela música que você estava escutando enquanto estava estudando. E agora, também, esse novo recurso, que é você movimentar seus olhos para cima, se você for visual, e para o lado, se você for auditivo. E se você for uma pessoa sinestésica, como que você faz para você assimilar o exercício? Sinestesia significa sentir. Então, uma das formas de você fazer isso é você teatralizar os exercícios. Ao invés de você ficar somente ali sentado na mesa, estudando, explore o espaço ao seu redor, colhe cartazes pela casa para que você possa se movimentar até esses cartazes. Olha, aqui está escrito a história de Napoleão, aqui está escrito a história de fulano de tal, aqui tem a fórmula matemática. Movimente esses cartazes, interaja com eles, sinta. Faz com a mão, realmente, para que o seu corpo possa sentir como que se escreve aquela fórmula, qual que era o nome do rei que você está estudando. Faça modelos de recorte, de papel, quebra-cabeças, todas as coisas que você possa pôr a mão e pegar. O fato de você estar criando esses exercícios, você já vai estar estudando. Mas o fato de manipular, você vai criar uma associação entre o seu corpo e aquilo que você está estudando. É claro que na hora de fazer a prova, você não vai ter como sair andando pela sala para você se lembrar de todas as coisas, e todas essas âncoras, mas você pode imaginar mentalmente que você está naquela sala, na sua casa, onde você colou aqueles cartazes. E, de repente, você tem uma questão lá sobre um assunto que você está com dificuldade de lembrar, mas você sabe que você fez um cartaz que você colocou na parede do quarto. E daí você se imagina indo até a parede do quarto e vendo aquele cartaz. Esse imaginar-se ir até lá, o seu cérebro não sabe se você está realmente caminhando, ou se você está, de fato, caminhando, ou se você está apenas imaginando. Mas ele vai acionar o seu sistema sinestésico, para que você possa se lembrar daquilo que você colou naquele cartaz lá no seu quarto. E uma das formas de ajudar isso é manter os olhos para baixo. Quando você mantém os olhos para baixo, você aciona a parte sinestésica do seu cérebro. Você está sentindo, daí você imagina aqueles movimentos que você fez para associar com aquela disciplina que você está estudando. A próxima dica que eu trago para vocês, ela tem a ver com o seu corpo. Dois aspectos importantes do seu corpo. Você precisa fazer alguma atividade física. Qualquer atividade física. Se você pode pagar uma academia e ir para a academia todos os dias, vai e faça. Se você não pode, vai caminhar. Caminhe 15 minutos numa praça, ande de bicicleta, sobe escada, desce escada. Se você não tem uma praça perto da sua casa, mora no apartamento, sobe três lances de escada correndo, desce os três lances correndo, sobe de novo, põe o seu corpo em movimentação. Intercala nos seus estudos. Se você fez uma hora de estudo, corre lá naquela escada, ir lá do seu apartamento, sobe três lances de escada, desce três lances de escada, respira, toma água e volta a estudar. Você precisa movimentar o seu corpo. A próxima questão sobre o corpo, a alimentação. Não discurge da alimentação. Coma muitas frutas, muitas verduras, muitas proteínas. Evite alimentos excessivamente gordurosos. Evite comer porcaria, essas coisas industrializadas. Evite refrigerante. Refrigerante faz um mal danado. Qualquer refrigerante. Não existe refrigerante bom. Se você gosta de coisa com gás, toma água com gás, que é muito mais saudável, mas evite refrigerante. Outra coisa, o nosso cérebro precisa de água para funcionar. Para que os nutrientes possam circular pelo nosso corpo, a gente precisa de água, que vai realmente ajudar nessa condutividade dos nutrientes. Então, tome bastante água. Enquanto você estiver estudando, coloca uma garrafa de água ao seu lado e toma direto no bico, para que você tenha essa noção. Eu estou tomando meio litro de água para cada hora de estudo. A quantidade de água pode variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que elas processam melhor. Tem pessoas que elas têm um pouco mais de resistência. Mas é importante você encontrar o seu limite de água e tomar muita água. Manter o seu corpo hidratado, porque o cérebro precisa de água para funcionar. E ainda falando sobre o corpo, não pare as suas atividades de lazer. Não adianta você achar que se você estudar 60 horas por semana e só fizer isso, você vai ter o melhor desempenho. Não. Você precisa de momentos para que o seu cérebro possa descansar do estudo, que ele possa se conectar com outras coisas, que ele possa realmente ter um momento dele. Um momento, vamos dizer assim, um momento fácil, um momento light, de raciocínio zero, para que ele possa repousar enquanto você está realmente acordado, para você ter sensação de prazer no seu corpo. Então, se você gosta de um joguinho, pare 15, 20 minutos, meia hora por dia para o seu joguinho. Se você gosta de assistir série, assiste um capítulo por dia. Se você gosta de andar de bicicleta, se você gosta de tocar um instrumento, se você gosta de pintar, enfim, faça uma atividade de lazer. Sentar com os amigos, tomar uma cerveja, uma Coca-Cola, lembre-se, refrigerante não faz bem, mas senta lá com os amigos, bate uma prosa com eles, que seja uma vez por semana, vai para uma festa, para uma balada, veja a gente, converse, troque ideias. Atividade de lazer é essencial, isso vai ajudar a você a melhorar seu desempenho. E junto à atividade de lazer, quero somar mais uma outra coisa, que é a qualidade do sono. Você precisa dormir bem. Oito horas de sono por dia, isso é essencial para que o seu cérebro possa realmente assimilar aquelas informações e transferir aquilo que você estudou para a sua memória de longo prazo. E agora eu quero encerrar esse vídeo aqui com uma dica que ela é fenomenal. Uma coisa que serve para qualquer disciplina. Se você desenvolver essa técnica, você vai melhorar muito o seu aprendizado. Contar histórias. Isso mesmo. Crie histórias. Aquele assunto que está mais complicado, crie uma historinha para representar aquele assunto. Crie uma metáfora. E conte essa metáfora, essa historinha, para você mesmo, várias e várias vezes. E você pode até gravar vídeos nas suas redes sociais contando essa história para que você possa perpetuar essa memória da história. O que vai acontecer? Quando você pega um assunto e associou isso com uma história, quando você chegar lá na prova e aquele assunto é requisitado, é muito mais fácil você lembrar daquela história que você criou para representar aquele assunto do que você lembrar do conteúdo em si. Por exemplo, uma fórmula matemática. É mais fácil você lembrar a história de um cidadão que teve que cavar um poço, teve que calcular a altura do poço, a coleção do poço, do que você lembrar de todas as fórmulas. Mas quando você conta a historinha, você vai estar se remetendo àquele momento que você estava estudando aquelas fórmulas. Isso facilita o aprendizado. Isso é técnica de metáforas. E eu recomendo que você aprenda a contar histórias. Se você tiver com dificuldade de criar histórias, eu sugiro a leitura do livro, metáforas, tudo o que você precisa saber para criar histórias que transformam vidas. Esse livro está na Amazon. E vou deixar link nos comentários do vídeo para que você possa encontrá-lo. É um livro que eu faço esse estudo sobre as metáforas e como aprender a criar histórias. Vale a pena. Isso pode ajudar muito no seu processo de aprendizado. Bem, essas são as dicas que eu tinha para poder ajudar você na sua prova, seja de vestibular, seja de concurso público, enfim, a prova que você tem que fazer. Pode ser até a prova do curso que você já está fazendo. São dicas simples de serem executadas, são coisas que eu uso no meu processo de estudo, que fazem realmente a diferença. E eu convido vocês a não acreditar em mim. Eu convido vocês a experimentarem essas dicas. E à medida que você vai percebendo que vai funcionando, você vai querer colocar elas cada vez mais em práticas. E eu tenho certeza que você vai querer compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, porque essas dicas são realmente muito legais e muito funcionais e fáceis de ser usadas. Deixe seus comentários, faça suas perguntas, tenha alguma dúvida, coloque aqui no comentário para eu poder ir respondendo nos próximos vídeos. E depois, quando você passar na sua prova, não deixa de voltar aqui nesse vídeo e dizer olha, Cláudio, sua dica me salvou lá na prova. Eu consegui passar. E parabéns para você. Tenho certeza que você já é um vencedor. Um abraço no coração e te encontro no próximo vídeo. Um abraço no próximo vídeo.